Bora lá, bora lá, parei do trampo agora aí, ó Dá uma batida aqui na... Nas trairinhas aqui Vê se eu pego alguma coisa Mata que cresceu pra caramba Vê se eu... Pega alguma coisa aí, aí ó Represa ali embaixo Vou... Vê se eu bato alguma coisa aqui Antes de cair a noite Tô sozinho, sozinho não Eu e Deus Pela graça e misericórdia de Deus Agradecer aí aos inscritos do canal Pedir aí que dá uma força no canal aí Se inscreva Ajuda a compartilhar o link do canal Vou dar um pausa aqui Daqui a pouco se eu pegar alguma coisa Alguma tilapinha, alguma traíra Eu volto pra mostrar o resultado aí Valeu, valeu aí Aqui já tô dentro d'água já, ó Daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado aí Valeu Ó, viu aí Traíra deu um Arrasante aí pra dentro d'água aí Vambora tentar Tirar alguma coisa aí Valeu, valeu Aí Caiu a noite já, né Se consigo ligar a luz aqui Se abençoar do celular Bom, não tá ligando Tá bom Aqui, ó Consegui pegar aí uma Cará Uma trairinha Tá aqui dentro do balde Cheguei Cheguei Era umas quatro e pouco Ia dar cinco horas Agora já tá caindo a noite Aí eu tô indo embora Porque eu tô sozinho aqui Não trouxe muita coisa de pesca Mas eu vim com o objetivo De pegar Traíra, né Mas tá aí Eu vou Chegar em casa Eu mostro pra vocês aqui A trairinha aqui Vem uma carazinha de brinde Mas tá bom Quando eu chegar lá Eu jogo na pia Eu mostro pra vocês lá Valeu, valeu Daqui a pouco eu tô de volta Aí, ó Trairinha que eu falei aqui Bateu lá Agora já cheguei em casa Aí, ó Trairinha Bateu Essa aqui Essa cara aqui, ó Essa cara E mais esses pequenininhos aqui Só que esses pequenos aqui Eu vou Estão vivos ainda Eu vou ver se eu deixo dentro d'água Até amanhã Ver se eles Permanecem vivos Que amanhã Esses daqui Eu vou Esses Cinco aqui Eu vou deixar armado Pra ver se nós pegamos Mais alguma traíra lá amanhã Aí, ó Bichão bonito E essa carazinha aí Valeu Amanhã eu mostro Armando lá E vamos Ver o que que dá aí Fechou? Valeu, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau